Glória a Deus, amém irmãos? Vamos nos colocar em pé, louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração Você pode dar uma salva de palmas, mas bem forte, bem forte Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas Glória, pois a ele, eternamente, amém, glória a Deus Senhor, nós te louvamos, bem dizemos, é um culto de cura e libertação Pessoas já entraram aqui, outras entrarão Algumas estão nos acompanhando neste culto online Que precisam de uma cura, de uma libertação do Senhor Que nunca falte óleo, azeite do Senhor aqui neste lugar Por isso, meu Pai, o Senhor tem liberdade para curar, restaurar, libertar e salvar Fala conosco, em nome de Jesus, amém, mais uma salva de palmas Aleluia Glória a Deus, glória a Deus O Senhor é varão de guerra, a igreja, amém E Ele já está neste lugar Ele entrou neste lugar para guerrear a minha causa e a tua causa Não se permita desligar-se da afiação com o Senhor, teu Deus Ele está neste lugar e espera que você abra o seu coração para Ele Abra também a tua boca e comece a apresentar a Ele Aonde está a tua dificuldade, aonde está a tua dor Aonde está o teu problema Porque aquilo que o homem é limitado para resolver Aquilo que o homem é limitado para ir Onde o homem é limitado para entrar O nosso Deus Ele faz, Ele entra e Ele age Mas para isso você precisa abrir a tua boca Abrir o teu coração nessa noite Para o Senhor dos exércitos Ele é o Rei da glória E Ele já está neste lugar Amém, igreja Amém, igreja Abre o teu coração para o Senhor E deixa Ele trabalhar na tua vida nessa noite Aquilo que você veio buscar Aquilo que você apresentou ao Senhor Como libertação Como cura Como urgência Que você precisa dEle Começa agora a guerrear Porque Ele está aqui neste lugar Não se desligue Não olhe para quem está entrando Não olhe para quem está andando Agora é o momento que você precisa receber de Deus E se você quer receber Abre o teu coração O Senhor tem liberdade aqui neste lugar Espírito Santo de Deus Xelvajiré Deus poderoso General de guerra O Senhor tem liberdade neste lugar Passeia nos quatro cantos dessa igreja Contempla nesta hora Cada petição Cada pedido Quebra agora todo o laço Corta agora toda a lança Repreende todos os impedimentos E age neste lugar Porque é onde o teu Espírito Santo está Aí há liberdade E o Senhor tem liberdade aqui Amém, igreja Aleluia Esse lugar está cheio de glória O homem de branco está aqui Seus pés são como lá tão reluzentes É o Filho de Deus que está presente Quem estiver ligado Quem estiver ligado já pode sentir Os seus olhos são como chamas de fogo O seu rosto brilha muito mais que a luz Ele veio pra te dar vitória Meu irmão receba agora Pois esse homem é Jesus Aqui tem glória Glória que sobe É glória que desce É corrigir o som Aqui tem glória Glória que sobe É glória que sobe É glória que desce É corrigir o som É tanta glória Vejo glória Que tem glória É glória, glória Glória sobre o altar Só ouço glória Glória em toda a igreja Mas o tempo é malar É tanta glória Vejo glória Que tem glória É glória, glória Glória sobre o altar Só ouço glória Glória em toda a igreja Deus está neste lugar O inimigo se levanta Ele é o enganador Mas não adianta Essa igreja é do Senhor O inimigo não suporta Uma igreja que glorifica Se ele não sair da frente A igreja vai passar Por cima, cante Aqui tem glória Glória e fica irmão É glória que sobe É glória que desce É fogo e ilusão Aqui tem glória Glória que desce 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 Ele é o enganador Mas não adianta Essa igreja é do Senhor O inimigo não suporta Uma igreja que glorifica Se ele não sair da frente A igreja vai passar por cima Aqui tem glória Glorifica, irmã É glória que sobe, é glória que desce Reforme o céu Aqui tem glória Glorifica, irmã É glória que sobe, é glória que desce Reforme o céu Glória Deus está aqui Glória E vai operar Glória É só você glorificar Glória Está caindo aqui Glória Sobre esse lugar Glória Se nesse fogo te queimar Glória Você pode glorificar o nome dele, igreja Enquanto você glorifica ele acha Enquanto você glorifica ele opera Glória Abra tua boca Não tenha vergonha não Glorifica o nome daquele que pode mudar a história Reverter o quadro Entrar na situação e te dar vitória Abra tua boca Dá glória Dá glória a ele Ele está aqui neste lugar Enquanto você glorifica Ele vai ao teu favor Ele acha o teu encontro Então dá glória Glória a ele Glória a ele Glória a ele Aleluia Glória Deus está aqui Glória E vai operar Glória É só você glorificar Glória Está caindo aqui Glória Sobre esse lugar Glória Sinto o fogo do Espírito Santo Queimando Aquecendo a tua vida Nessa noite Em nome de Jesus Aleluia 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 É possível glorificar a Deus Meu irmão Minha irmã É possível sim Mesmo no meio da luta Mesmo no meio do vendaval Mesmo no meio de uma angústia Você pode abrir a sua boca E fazer como os jovens Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor É possível glorificar a Deus Experimenta da glória no vento Experimenta da glória na luta Ah, o Deus de fogo General de guerra O Senhor dos exércitos Aleluia O general de guerra Ah, ele acha Quando a gente entende Que precisamos da glória Em meio às circunstâncias Que a gente se encontra Porque ele é aquele Que não deixa o justo Mendicar o pão Nem a sua descendência Passar fome Deus é aquele Que não tem o justo Por injusto Nem o injusto Por justo Ele é poderoso E fiel Para ir ao encontro Daqueles que se comprometem Vem com sinceridade A ele Ele é poderoso Para te dar vitória Igreja Porque ele tem me dado Ele tem sido A minha força Ele tem sido O meu refrigério E a minha alegria Em tempos de guerra E ele está aqui E ele está aqui nessa noite Abra tua boca E dá glória a ele Porque ele quer mudar Tua história Ele quer reverter o quadro Amém Aleluia Deus de fogo 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 Que não deixa ninguém tocar No fio do seu cabelo E a de quem tocar Deus de fogo Deus de fogo Ele te chama Pelo nome Eu nunca vi Um justo mendigar o pão Nem sua descendência Passa fome Divisa de fogo O barão de guerra Ele desceu Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo O barão de guerra Ele desceu Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo O barão de guerra Ele desceu Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo O barão de guerra Ele desceu Ele chegou pra guerrear Foi do quartel general De Jeová Você tem que aprender Você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem anos surgido, você vai contemplar Mas desceu o varão É o presidente lá da glória Glorificado, esse é o teste da vitória Olho de fogo, sapato de fogo, vale o renovo Mas desceu o Miguel, arcanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu, ele chegou pra guerrear E fez abrir o caberreiro pra passar o povo seu Não posso me esquecer do profeta Eliseu Ele azorou e o fogo desceu Na carruagem de fogo, arrebatado Deus desceu, mas desceu o varão É o presidente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, vale o renovo Mas desceu o Miguel, arcanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na guerra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Aleluia, ele tá aqui guerreando nessa noite Se você crer, ele tá agindo e te favorecendo Em nome de Jesus, aleluia, aleluia Porque o Senhor é varão de terra, aleluia Aleluia, glória a Deus, amém Glória a Deus, pode sentar Nesse momento eu quero saudar os nossos visitantes Você que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vezes Fica à vontade, essa não é outra senão a casa do teu Deus, do teu Pai E eu sei que o céu, o Senhor Jesus, a Trindade Santa Estar feliz com a tua presença aqui neste lugar Glória a Deus, saúde da amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Amém, igreja? Amém, igreja? Aleluia Abra aí a palavra do Senhor Jesus No livro de Efésios, capítulo 6 Aleluia Efésios, capítulo 6 A partir do versículo 10 A armadura de Deus Aleluia Aleluia Amém, igreja? Quem achou, diga amém Glória a Deus Então diz assim, a palavra do Senhor Efésios, capítulo 6 A partir do versículo 10 Não dê mais, irmãos meus Fortaleceiros no Senhor e na força do seu poder Revestimos de toda a armadura de Deus Para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas do diabo Porque não temos que lutar contra a carne e sangue Mas sim, contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Portanto, tomais toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E havendo feito tudo Ficais firmes Estais, pois firmes Tendo singidos os ossos lombos com a verdade E vestida a coraça da justiça E calçados os pés Na preparação do evangelho da paz E tomando sobretudo o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dados E inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Orando em todo o tempo Com toda a oração e súplica no Espírito E vigiando nisto com toda a perseverança E súplica por todos os santos Amém? Glória a Deus Vamos clamar ao Senhor Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Eleve suas mãos para o alto Coloque tua petição Teu desejo Teu anseio Nas mãos do Senhor Só o Senhor pode te livrar Em nome de Jesus Pai Pai, anjos que confessam Que Jesus Cristo vem em carne Já se faz aqui presente Meu Deus Com espada de fogo Desambanhada Vai neutralizar Vai para aniquilar Todas as obras Toda a maquinação do inferno Em nome de Jesus Toda oração contrária Todo pensamento que não vem do Senhor Joga por terra Desfaz em nome de Jesus Deus Estamos, meu Pai, te clamando Pai, em nome de Jesus Não, Pai Para gastar em deleites Nem em pecados Mas, Pai, para exaltação Glorificação do Teu nome Deus, em nome de Jesus Reivindicamos agora A nossa saúde mental e espiritual Meu Deus Em nome de Jesus Da nossa família Da nossa parentela Dos nossos amigos Vai Nos cobre mesmo Nos reveste Da Tua armadura espiritual Em nome de Jesus Oh, Deus Coloca mesmo Em nome de Jesus O capacete espiritual Em nossa mente Vai para rebater Para repreender Todo pensamento suicida Meu Deus Em nome de Jesus Todo pensamento De divisão De confusão Repreendemos Em nome de Jesus Senhor Oh, Espírito Santo de Deus Repreendemos Todo espírito de adultério Toda prostituição Toda avareza Repreendemos Toda fúria do inferno Contra nossas vidas Oh, Espírito Santo de Deus Em nome de Jesus Tira do nosso meio Meu Pai Liberta a nossa vida Meu Pai Todo espírito de loucura Espírito de escrisofrenia Eu quero repreender Eu quero repreender agora Você, Satanás Que recebeu alimento Você que recebeu comida Pra poder Vai destruir família Destruir vida Seja aniquilado agora Em nome de Jesus Exu de ronda Exu caveira Eu te repreendo agora Saia do nosso meio Saia da nossa família Todo espírito de morte Saia do nosso meio Em nome de Jesus Em nome de Jesus Porque nós estamos guardados E revestidos do poder Do eterno Que é grande E faz E vai continuar fazendo Em nossas vidas Em nome de Jesus Aplauda ao Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus, eu já te vi Na sassada em ti Deus, também te vi No vento Ai, Jesus Deus, eu já te vi Na coluna de fogo Deus, também te vi Na nuvem Mas hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Não me deixe subir Sem ver tua glória O teu povo até pegou E miserro de ouro até fizeram Mas eu não saio daqui Sem ver tua glória Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Filho, tu se posiciona Na venda daquela rocha E já já eu vou passar E tu me vê de costas Aleluia A minha face você não vai ver Se ver você vem de morrer Se ver você vem de morrer A minha glória vai resplandecer Na tua face Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Na tua saúde eu derramo glória Na tua casa eu derramo glória Na tua família eu derramo glória Recebe agora a minha glória Na pregação eu derramo glória No circo de oração eu derramo glória Nos teus obreiros eu derramo glória A minha casa está cheia de glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória faz o mar se abrir A minha glória vem por onde aí A minha glória acompanhou o teu povo A minha glória vem leão fugir A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te invita agora A minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão prever A minha glória faz o louco reviver A minha glória faz o inferno avalar Descia que foi pra ela me apresentar A minha glória... Aleluia! Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória em nome de Jesus A presença do Espírito Santo A presença do Eterno Do Todo-Poderoso Oh Jesus Quando a minha glória passar, essa eternidade não vai suportar Porque a minha graça vai te abraçar, ela vai te curar, ela vai te tocar Receba a minha graça que desceu neste lugar A minha glória fez o cair, a minha glória acompanhou o meu povo A minha glória fez nenhum fugir, a minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora, a minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora, recebe a minha glória Recebe a minha glória Em nome de Jesus A minha glória Receba a minha glória Receba do Espírito Santo, Senhor Receba a minha glória Receba a minha glória Receba a minha glória Receba a minha glória Aleluia Aleluia Amém, igreja Poder sentar Chegou um momento ímpar também na casa do Pai Que é o momento da igreja ser abençoada A gente pensa que vai trazer o dízimo e só vai fazer bem a casa do tesouro Não, a gente também vai receber a promessa de Deus Quando Ele diz que quando a gente entrega o nosso dízimo e a nossa oferta Ele abre a janela dos céus e derrama sobre nós uma benção tal Que dela vos adivinha a maior abastança Então não deixe o inimigo impedir de você ser abençoado Não, porque o meu Deus e o teu Deus é o dono do ouro e da prata O que é o seu dízimo, o meu dízimo para acrescentar algo a Deus Não é nada, Ele quer que você faça isso para as portas se abrirem para você Para você ser abençoado Para Ele te prosperar naquilo que você faz Mas o inimigo das nossas almas quer nos fazer apegar o dinheiro a cédula na mão Mas eu prefiro obedecer ao meu Deus que é poderoso Para abrir porta onde não tem parede e me abençoar Então com alegria venha dizimar Venha ofertar na casa do tesouro Porque a janela do céu se abre no momento que você marcha do teu lugar Para estar apresentando ao Senhor teu dízimo e tua oferta Você que está em casa pode fazer isso também com alegria Está aparecendo aí na tela, na nossa tela, os dados da nossa conta E você pode também ser alcançado por essa benção Dizimando e ofertando na casa do Pai Se você preferir, você que está aqui na nave da igreja Querer fazer uma transferência nas laterais da igreja Aí está os QR codes É só você direcionar a tela do seu celular Fazer a leitura desse código Que você vai estar aí Dizimando e ofertando na casa do Pai Ah, a igreja tem Pix? Não, a igreja não tem a chave Pix Mas você, através do CNPJ da igreja Pode estar fazendo um Pix para a igreja Amém? Então venha ser abençoado Venha receber do Senhor Porque Deus ama a quem está com alegria Então com alegria Dizime e oferte na casa do Pai Em nome de Jesus Glória a Deus Presbítero Eu vou quebrar aqui só o protocolo Porque quando Deus manda Ele garante Amém? Você que não tem também Com o que ofertar Pega aí o envelope Vamos fazer um ato profético Amém? Levanta Fica de pé Fica de pé Você vem dançando para Deus Depositando Cazalfilás Em nome de Jesus Hein? Você pensou nisso? É porque Deus está aqui Amém, igreja? Eu quero profetizar Se sua empresa está no vermelho Se o dinheiro está acabando Se você não tem nada Na sua dispensa Eu profetizo em nome de Jesus Quando você depositar Com fé e força no Senhor Aleluia Você vai ver A provisão de Deus Na tua vida Em nome de Jesus Amém, igreja? Aqui é a casa do Senhor Ele está aqui Ele manda Ele garante Amém? Glória a Deus Não tenha vergonha não Ninguém aqui Eu gosto de falar isso Pode fazer nada por você Mas tem que ser a sua fé Em Deus Que vai mover montanhas Em nome de Jesus Igreja Deus traz existência Onde não existe Amém? Glória a Deus Oh Ele abre o mar, hein? Em nome de Jesus Dançando, irmão É dançando alegria Você já vem glorificando a Deus Pelo que você vai receber Em nome de Jesus Ele abre o caminho No meio do mar É dançando É dançando Para o povo de Israel passar Ele andou na fornalha Na pauta de fogo Ele andou na pauta de Jesus Ele andou na pauta do leão Ele andou o menino Para matar gigante É dançando, hein? Ele andou na pauta É dançando É dançando É dançando É dançando É dançando Quando Deus quer agir Ele abre o mar Quando Deus quer agir Ele para o crente da cola do leão Vire a dança o santo dizendo Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, se você torna a fé eu volto ver Jesus aqui neste lugar Com a espada na mão, guerreando por você Glória, oh glória, glória ao Senhor Glória, oh glória, glória ao Senhor Em nome de Jesus Para o povo de Israel passar Ele entrou na fornalha de fogo Ele entrou com Daniel na cova do leão Ele usou o menino pra matar gigante Ele adorou todas as águas do mar Quando Deus quer agir, ele abre o mar Quando Deus quer agir, ele pode impedir Quando Deus quer agir, ele livra os dentes Da cova do leão da cova do leão Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Glória, glória ao Senhor Glória, glória Glória, glória ao Senhor Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir sua igreja com glória Um, dois, três, já Glória Glória, glória ao Senhor Vocês, marque esta noite Que você vai testemunhar do que Deus vai fazer Em nome de Jesus Bora lá no três, glória Um, dois, três Glória 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 ao Senhor Glória ao Senhor essa oferta, essas ofertas depositadas na tua casa, Deus, eu sei que o Senhor já honrou esse ato profético, porque tu és Deus, quando o Senhor manda, o Senhor garante, muito obrigada meu Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, que confunde a terra, aleluia, muito obrigada, em nome de Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, amém igreja? Hoje é sexta-feira, noite de cura e libertação, Jesus já começou a libertar no nosso meio, e curar em nome de Jesus, amém igreja? Glória a Deus, nosso Deus é um Deus fiel, grandioso e poderoso é o nosso Deus, então você que está ligado, Deus já começou a curar, libertar, purificar e perdoar em nome de Jesus, porque é onde Jesus está, grandes coisas acontecem, Ele está no nosso meio, aleluia, glória ao nosso Deus, tem liberdade Jesus, sinta-se à vontade, Tu és bem-vindo no nosso meio, glória ao nosso Deus, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao nosso Pai, por estarmos aqui mais uma vez, na Sua doce e grandiosa presença, exaltado e glorificado, seja o Teu nome Jesus, aleluia ao nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós queremos Te bem-dizer, Te glorificar, Te exaltar e declarar que Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és grandioso, ó Deus, onde Tu estás Pai, grandes coisas acontecem, eu sei que Tu estás aqui, aleluia, aleluia, Tu sem liberdade Jesus, que Tu possa em nome de Jesus, está dispensando nesta hora, anjos, guerreiros e militares, e confesso que Jesus encarne, Pai está em cada canto, desfazendo, quebrando e anulando, todo intento contrário, todo espírito que não louva ao Senhor, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, bata agora em retirada, não resista ao nome e ao sangue de Jesus, nós queremos levar nesta hora, Pai, cativo cada coração, cada mente, cada corpo, cada alma, levada cativa ao Espírito Santo de Deus, que ninguém que adentrou essas portas saiam da mesma maneira, mas seja impactado pela Tua presença, pelo Teu poder, que sejam curados, sejam salvos, sejam libertos, sejam perdoados e purificados, Pai, que Tu possa, Deus, em nome de Jesus, como o Senhor tem feito, de maneira poderosa, esteja, meu Deus, efetuando, executando tudo que o Senhor marcou para hoje, hoje, sexta-feira, noite de cura e libertação, libertador de Israel, Tu tem liberdade em nosso meio, executa, efetua, Pai, tudo que o Senhor marcou para esta noite, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, Amém, glória a nosso Deus, Vamos estar lendo nos Salmos 37, é um Salmo bastante conhecido, vamos estar trazendo uma breve reflexão nesta noite, glória a Deus, Salmos 37, diz assim a palavra do Senhor, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, Ele fala sobre a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia, descansa no Senhor e espera nele, até aí, muitas vezes quando a gente a gente está querendo algo do Senhor, quando a gente está bem, hoje, né, hoje noite de cura e libertação, sempre a gente tem um pedido, algo para se colocar diante do Senhor e geralmente a gente gosta já de se esconder atrás desse Salmo, mas o que o Senhor sempre ministrou ao meu coração a respeito desse Salmo, é que muitas vezes a gente quer assim, ó, só lê essa parte e Ele concederá o que deseja o teu coração e Ele tudo fará, mas para que o Senhor esteja cumprindo, isso aqui é um cumprimento que Deus vai fazer na minha e na tua vida em nome de Jesus, amém? Você crê que quando a gente vem na presença do Senhor Ele nos concede aquilo que o nosso coração deseja, dê uma glória a Deus, nosso Deus é galardoador daquele que o busca, mas é necessário a gente entender e compreender que para o Senhor conceder aquilo que deseja no meu coração, para o Senhor responder a minha oração, a minha petição, meu clamor, é necessário que a gente arrume a casa, porque Deus vai descer fogo do céu para consumir o local, sua oferta que a gente coloca no nosso altar e para haver cura, para haver libertação, para haver salvação, para que Deus derrame do Seu Espírito sobre nós, é necessário que a gente limpe e orne a casa, é necessário que eu e você a gente se achegue ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, é necessário que a gente remova a cinza e deixe o fogo do Senhor descer e consumir o holocausto, é necessário que a gente arrume a nossa casa, porque Deus é um Deus fiel e zela para cumprir a sua palavra, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada e nesta noite ela não vai voltar para o Senhor vazia, porque ela vai cumprir pelo qual destino o Senhor tem para a vida de cada um nesta noite em nome de Jesus, mas para que em outras versões ela vai dizer assim, deleita-te também no Senhor, então agrada-te do Senhor, o que é que a gente costuma o que é que agrada ao Senhor, o que é que desagrada ao Senhor, é necessário a gente estar lendo a palavra para entender o que agrada e o que desagrada ao Senhor, porque muitas vezes a gente só quer pedir, pedir, pedir e não quer ouvir o que é que o Senhor tem para nós, Ele tem cura, aleluia, tem libertação, tem vitória, tem bênção, glória a Deus, mas o que Deus quer de mim e de você que a gente se posicione disse, vem Jesus com transformação, vem Jesus com conserto, vem Jesus com a tua santificação, arruma a casa pai, porque tu tem liberdade em minha vida, é assim que Deus quer na minha e na tua vida, e é necessário para que a gente possa entender e compreender e essa palavra venha a ser rema, venha a fazer jus na minha e na tua vida, que Ele venha sim, ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa petição, responder a minha tua oração, Ele quer vitória, pense no Deus que está interessado no meu e no teu sonho, no meu e no teu projeto, é o nosso pai, Ele é pai, e o pai quer o melhor para os seus filhos, mas é necessário que a gente compreenda que para agradar o pai é necessário tirar algumas coisinhas que Ele não se agrada, é necessário que a gente limpe a nossa casa, é necessário que a gente tire alguma coisa que tem desagradado desagradar o nosso pai e o que Deus pede de mim e você nessa noite, diz assim, não precisa abrir, vou estar lendo o nome de Jesus, lá em segunda crônica, segunda crônica, 7, 14, tomem posse em nome de Jesus, Deus tem coisas grandiosas para fazer na nossa vida e através da nossa vida, mas o que Ele quer de mim, de você, estejamos na brecha, porque Ele vai fazer a coisa grandiosa, o nome dEle ser exaltado e glorificado, o que você veio pedir é impossível? Nosso Deus é especialista no impossível, Ele disse, opa, me chamou, cheguei para fazer o impossível na sua vida em nome de Jesus, mas o que Ele quer de mim, de você, que a gente compreenda e entenda, não é de qualquer jeito, não, não, não é de qualquer jeito, é necessário que a gente arruma a casa, porque Deus tem vitória, sim, Deus tem bênçãos para derramar, tem, tem sonho para realizar, tem, tem projeto, tem, mas é necessário a gente ter maturidade para entender que Deus está nos moldando, Deus está nos tratando, Deus está nos curando, para derramar, e quando Ele derramar, o nome dEle vai ser exaltado e glorificado, Deus não quer que ninguém se afaste da presença dEle, e você ainda não está pronto para receber o que Ele tem para fazer, porque Ele vai fazer coisas grandiosas, Deus quer fazer coisas grandiosas na minha e na tua vida, antes de você pedir, Ele já sabia o que você precisa, além do que você pede ou pensa, nosso Deus é assim, é o Deus grandioso, quando a gente pensa, Senhor, eu preciso, Ele diz, eu vou derramar mais, Senhor, eu quero, vou fazer mais, eu vou transbordar na tua vida, porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dor, esse é o Deus fiel e grandioso, e o que Ele quer de mim, de você, nessa noite de cura e libertação, não só no físico, também no emocional, no ministerial, no físico, no financeiro, Deus quer curar por completo, porque quando Ele dá, Ele garante, e quando Ele garante, o nome dEle é exaltado e glorificado, juntamente com a bênção, vem a maturidade, entenda, se você não recebeu ainda, ainda não é chegada a tua hora, breve, tão pouco, espera só um pouco, coxinho de tempo e virá a promessa a cumprir na minha e na tua vida, aqui é Taivos, há um Deus no controle, aqui é Taivos, há um Deus no controle de tudo e de todas as coisas, é necessário a gente compreender isso, nosso Deus é poderoso, se Ele quisesse para ele, já teria feito há muito tempo, o que Ele está fazendo é nos amadurecendo para receber aquilo que Ele tem para fazer, porque vai transbordar, então fica bem a tua estaca, ó, prepara, porque Ele vai fazer para transbordar, prepara, está preparado para receber o que Deus vai fazer, que é coisa grande, então firma bem as tuas estacas, ó, firma bem, alarga a tua tenda, porque Ele vai transbordar na minha e na tua vida, por isso que Ele quer de mim e de você, conserto, santificação, fuja do pecado, fuja da aparência do mal, fuja da prostituição, foge povo meu de lá, foge, foge, aparentou o mal, foge de lá, aparentou o mal, foge, sem olhar para trás, isso não é covardia, isso é temor ao Deus Todo-Poderoso, diz assim, se o meu povo, se a igreja Jesus, Batista Jesus, Lito dos Vales, que se chamam pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter os seus maus caminhos, então, eu, grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, eu ouvirei dos céus, aleluia, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, diz o Todo-Poderoso, arruma a casa, que eu estou chegando, arruma a casa, porque eu vou fazer, transbordar, diz o grande, eu sou, o Deus Todo-Poderoso, tenha fé, Deus ama aquele que chega a ele, com fé, com convicção, que ele vai fazer, veio aqui, e não vai sair de mãos vazias, que a palavra do Senhor garante, arruma a casa, e eu vou sarar a terra, em nome de Jesus, agora, depois que arrumar tudo, ele vai sarar, primeiramente tem que se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu vou descer dos céus, eu estou com vidos atentos, perdoarei os seus pecados, e vou sarar a terra, e logo depois, agora, diz o Todo-Poderoso, estão abertos os meus olhos, aleluia, e atentos os meus ouvidos, a oração deste lugar, aleluia, aleluia, nosso Deus é grandioso, e este lugar, chama, clama pelo nome do Senhor, e toda oração que se faz neste lugar, o Senhor ouve e responde, e responde com fogo, porque Ele é fiel e verdadeiro, para zelar, para cumprir a sua palavra, não a nós, não a nós, mas a Jesus, que nos justificou, aleluia, o justo nos justificou, e nós temos livre acesso, liberdade, para adentrar na presença do Deus Todo-Poderoso, Jesus já nos garantiu, porque tudo isso, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, escolhi, e santifiquei esta casa, para que o meu nome, esteja nela, perpetuamente, e nela, estarão fixos, meus olhos, e o meu coração, todos os dias, Jesus já, te garantiu vitória, Jesus já, te concedeu, já está preparado, já está pronto, o que falta, eu e você, ter maturidade, para receber, o que Deus tem, quantas vezes, Deus dá tão pouquinho, a gente lá, saindo, vai e desce, ah, não tem um tempo, de ir para a casa do Senhor, Deus quer te dar, Deus quer nos dar, quando a gente tiver maturidade, para dizer assim, foi Deus, foi por Ele, por causa dEle, para Ele, seja toda honra, toda glória, Ele está nos preparando, para receber, porque Ele vai fazer, é coisas grandiosas, porque a palavra garante, Ele tem para derramar, Ele tem para fazer, o que Deus está nos moldando, nos preparando, para receber, para a gente não se envaidecer, e a gente entender, que foi Ele que fez, foi Ele que faz, Ele que deu, Ele tomou, louvado seja o nome do Senhor, do que Deus quer de mim, de você, é maturidade, para entender, quer dizer que só quer Deus, na hora do bom, também tem que glorificar o Senhor, na hora que estiver apertado, na hora que estiver doendo, glorifica Ele, entendeu? Tem que glorificar, porque depois a gente vai entender, que é o que Deus tem para mim, para você, confia no Senhor, e faz o bem, confia nele, faz o bem, ó, continua trilhando, já está preparado, Ele é fiel, desde a fundação do mundo, tem preparado para mim, para você, na cruz, o Senhor garantiu, vitória, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, o que Deus quer, é passo de fé, e de confiança, Jesus pode, Jesus faz, aí Ele vem, opa, me chamou, cheguei para fazer, para executar, porque eu sou fiel, e verdadeiro, para cumprir, com a minha palavra, diz o Todo-Poderoso, confia no Senhor, e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente, serás alimentado, não só fisicamente, mas também, principalmente, espiritualmente, porque, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado, justo, nem a sua descendência, mendigar, o pão, esse é o Deus fiel, que tem suprido, e continua, suprindo os seus, principalmente, nesses últimos dias, Jesus está vindo aí, buscar a sua noiva, adornada, madura, preparada, para receber, o galardão, que o Pai, tem preparado, desde a fundação do mundo, para aqueles que vencer, ao que vencer, ao que vencer, dá-lhe-ei, a coroa da vida, guarda o que tens, vigia, ora, persevera, para que ninguém roube, a tua coroa, diz o Deus Todo-Poderoso, deleita-te, agrada-te também, do Senhor, e Ele, concederá, o que deseja, o teu coração, deleita-te, agrada-te, e Ele, concederá, o que deseja, o teu coração, já está consumado, já foi liberado, o que Deus quer de mim, de você, que Ele agrade a Ele, chama a atenção do teu Pai, com a tua adoração, chama a atenção do teu Pai, com o teu louvor, chama a atenção do teu Pai, com a vida de santidade, chama a atenção do teu Pai, porque já está preparado, vitória para mim, e para você, e Ele diz assim, continuando falando conosco, Deus Todo-Poderoso, em 1 João 3,22, e qualquer coisa, que lhe pedimos, deles, o receberemos, porque guardamos, os seus mandamentos, e fazemos, o creagadável, a sua vista, qualquer coisa, Ele não disse, Ele não fez restrição, qualquer coisa, coisa, que queres que eu te faça, diz o Deus Todo-Poderoso, que queres que eu te faça, seja qualquer esfera, está pedindo algo material, Deus dá, está pedindo algo financeiro, Deus dá, algo espiritual, Deus dá, em nome de Jesus, e qualquer coisa, que lhe pedimos, deles, a receberemos, porque guardamos, o seu mandamento, e fazemos, o que é agradável, a sua vista, está, estamos agradando ao Senhor, estamos obedecendo, aos seus mandamentos, já está na nossa mão, o que Deus quer de mim, de você, é posse, dá o passo, já está consumado, já está pronto, dê o passo de fé, dê o passo de confiança, confia, Jesus já tem, e já fez por mim, por você, e a eficácia da oração, esta é a confiança, que temos nele, que se pedirmos, alguma coisa, segundo, a sua, vontade, quem conhece o Senhor, sabe o que pede, quem conhece o Senhor, sabe o que pede, aleluia, quem conhece o Senhor, sabe o que pede, e esta é a confiança, que temos nele, que se pedirmos, alguma coisa, segundo a sua vontade, ele, nos ouve, está em conformidade, com a soberana vontade de Deus, já está na tua mão, em nome de Jesus, tome posse, Deus, é o maior interessado, em responder a minha, e a tua, oração, por isso que é necessário, vida de jejum, vida de oração, vida de leitura da palavra, porque você vai estar em conformidade, um só coração, um só pensamento, eu e o Pai, somos um, disse Jesus, e Deus quer que eu e, que nós sejamos um com Ele, através do sangue, do Cordeiro de Deus, que lava, que tira, o pecado do mundo, estamos tão um no Senhor, que o que a gente pediu, Jesus disse, oh filho, só estava esperando, tu abrir a boca, porque já está preparado, prepara, porque eu já estou, respondi, já estou chegando, com a vitória, em nome de Jesus, porque Ele vai dizer, assim ó, porque se esta é a confiança, essa é a confiança, por isso que é bom ler a palavra, é comer a Bíblia, viver a palavra, jejum, oração, porque a gente vai saber, o que é que Deus quer para mim, para você, e a gente tem confiança, que Ele vai responder, em nome de Jesus, esta é a confiança, que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos, que nos ouve em tudo, o que pedimos, sabemos, sabemos que alcançamos, a petição, que lhe fizemos, isso é confiança, isso é maturidade, isso é fé, povo de Deus, confia, quem prometeu, garante, vai cumprir, em nome de Jesus, isso é confiança, confia, vai, Ele é fiel para cumprir, faça a tua parte, porque Ele já fez a dele, há muito tempo, confia, 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 que nosso Deus, irá responder, e responder com fogo, em nome de Jesus, porque, o Senhor pede de mim, você, que a gente tenha essa confiança, por isso que Ele pede, deleita-te, agrada-te, também do Senhor, Ele considerará o desejo, do teu coração, mas tem que estar em conformidade, com a vontade soberana de Deus, tem que estar dentro da palavra, tem que guardar os mandamentos, tem que fugir do pecado, tem que fugir da aparência do mal, tem que fugir da prostituição, da fornicação, da masturbação, do adultério, qualquer que seja o pecado, foge, porque Ele vai ouvir, e Ele vai conceder, o que deseja o coração, o que você está pedindo, está em conformidade, com a soberana vontade de Deus, Ele vai conceder, em nome de Jesus, não porque eu disse, que Ele garante, e é fiel, e poderoso, Ele é Pai, e Pai, é maior interessado, no sonho, e nos planos, dos seus filhos, entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, não é pela metade, é tudo, Ele vai fazer, tudo, Deus vai fazer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, porque o Senhor vai fazer tudo, porque Ele é poderoso para fazer, e quando Ele faz, Ele faz infinitamente mais, do que nós pedimos, ou pensamos, esse é o nosso Deus fiel e poderoso, o que Deus quer de mim, de você, é confiança, quando a gente confia, Ele sabe, que nosso Deus, é poderoso, nosso Deus, é poderoso, Ele nunca, nunca, perdeu uma batalha, Ele é o general invicto, Ele é general, Ele é o general, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é lindo, Ele é Deus, Ele é o grande, eu sou, Ele é rei, e palavra de rei, ninguém revoga, palavra de rei, ninguém anula, se Ele decidiu, estendeu o cetro dele, sobre nós, nada, nem ninguém, pode revogar a palavra de rei, é decreto, e quando decretar a vitória, aleluia, pode celebrar, porque a vitória é certa, em nome de Jesus, Ele é um Deus poderoso, e a gente tem que entender, não está demorando, Deus está caprichando, no que vai dar para mim, para você, porque quando a gente entende isso, lá em Romanos 8, 28, diz assim, sabemos que todas as coisas, contribuem, Deus não trabalha em vão, está contribuindo, para o meu, e para o teu crescimento, é para a maturidade, não é para a morte, é para treinamento, não é para a morte, é para amadurecer, aqui é Taivas, Ele está no controle, nada fugiu do controle, sabemos que todas as coisas, contribuem, juntamente, para o bem, daqueles que amam, a Deus, está doendo, tu ama a Deus, Ele sabe o que está fazendo, está apertado, você ama a Deus, Ele está, contribuindo, este mal, que é o seu, este mal, sabe de nada, fica quietinho, está contribuindo, para o teu crescimento, está contribuindo, para a tua maturidade, tu nem está sabendo, o que está acontecendo, mas Jesus, vai te dar, vitória, você vai fazer igual o Jó, de ouvir falar Jesus, mas depois que o Senhor, me moeu, doeu, hoje de contigo, andar, hoje a gente tem intimidade, pai, de andar para lá, e para cá, eu ouço o Senhor, falar comigo, eu vejo o Senhor, andar comigo, depois que o Senhor, me moeu, depois que doeu, eu entendi, obrigado Senhor, porque o Senhor, me amadureceu, através da prova, do, do conserto, do deserto, como você queira chamar, mas está contribuindo, para o teu bem, aqui é Taivos, na hora certa, ele vem, e exalta, e glorifica o nome dele, Deus é um Deus poderoso, ele nos ama, tanto, tanto, que deu seu único filho, para morrer em meio, em teu favor, que merecia ninguém, mas ele nos amou, então retribua, em santificação, em obediência, sabendo que todas as coisas, contribuem, juntamente, para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são, chamados, por seu decreto, o rei já decretou, é para crescimento, não é para morte, é para amadurecer, não é para morte, então, entenda e compreenda, diga assim, não, por que Senhor, para que Senhor, Deus, onde é que eu tenho errado, me mostra pai, o que é que o Senhor tem, por que Senhor, para que Senhor, o Senhor está me moldando, está me, oh Deus, que eu possa entender, o que é que o Senhor está fazendo, não dizendo, por que Senhor, ah Senhor, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu adoro, ah Deus, eu entrego o dízimo, não, para que Senhor, eu sei pai, que eu não presto, oh Deus, eu sou pecador, me mostra pai, onde é que eu estou errado, para eu consertar, para eu entender, e ter maturidade, dizer assim, que só o Senhor, é Deus, e Deus é santo, e Ele quer, que sejamos santo, como Ele é, não é de qualquer jeito, tem que santificar, em nome de Jesus, e quando a gente compreende, entende, e dói, tem hora que dói, mas Deus é pai, e o maior interesse, que iremos morar com Ele, eternamente, amém, e para ir para o céu, não é de qualquer jeito, é necessário, santificação, santidade, ao Senhor, entrega o teu caminho, ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, e Ele fará, sobressair a tua justiça, como a luz, quem pode, suportar, a luz, ninguém, as trevas, tem que bater, tem retirada, em nome de Jesus, quando a luz chega, o mal tem que sair, em nome de Jesus, e mais, e o teu juízo, como o meio dia, quem suporta, a luz do meio dia, assim Deus, vai trazer justiça, sobre a tua, e a minha causa, em nome de Jesus, vai resplandecer, vai brilhar, vai arder, vai queimar, mas o nome do Senhor, vai ser exaltado, e glorificado, descansa, no Senhor, e espera nele, o que que o Senhor, pede de mim, de você, para a gente encerrar, o que que Deus quer, verdadeiramente de mim, de você, Deus tem cura, Deus tem libertação, Ele vai, Ele faz jus, ao nome deste culto, que toda sexta-feira, Ele traz cura, traz libertação, mas a gente arruma a casa, que Deus vai trazer cura, e libertação, em nome de Jesus, vai derramar do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque Ele é fiel, e verdadeiro, aí Romanos 12, 1 e 2, vai dizer assim, rogo-te, pois irmãos, pela compaixão, pela amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, por inteiro, do lado da cabeça, a planta dos pés, apresentei o vosso corpo, como sacrifício vivo, vivo, sacrifício vivo, do alto da cabeça, a planta dos pés, sacrifício vivo, santo, santo, sacrifício, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional, não emocional, eu não posso me emocionar, me arrepiar, e amanhã, ou mais tarde, meter as mesmas coisas, eu tenho que ser um sacrifício vivo, santo, e agradável ao Senhor, no pensar, no agir, no manusear, eu preciso ser santo, porque o meu Deus é santo, e poderoso, ele vai dizer, se não vos conformei, não se conforme, não entra na forma do mundo, não se conforme, com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, sobre tudo, que deve guardar, guarda tua mente, porque aqui, as saídas da vida, para o bem, e para o mal, para a prostituição, ou qualquer outro mal, começa na mente, então, guarda tua mente, santifica os teus olhos, santifica as tuas mãos, santifica o teu corpo, é necessário, que o corpo esteja, em conformidade, com o racional, Deus quer racional, seja racional, não emocional, na emoção, cai no pecado, na emoção, se prostitui, na emoção, cai na bebedeira, na emoção, fornica, na emoção, se masturba, no racional, digo, não, até a carne quer, mas eu amo, ao meu Deus, a carne até quer, mas eu, santificação, ao meu Deus, o meu amor, para o meu Deus, é maior, do que qualquer, coisa, qualquer pecado, o nosso amor, ao nosso Deus, tem que ter maior, é o sacrifício, é, mas o que Deus, quer de mim, de você, dê o primeiro passo, que eu, grande eu sou, estou te sustentando, para você ser santo, por isso que ele vai dizer, não vos conforme, não se conforme, não, não se conforme, diz o Todo-Poderoso, não se conforme, lute, relute, ergue-te, e vai em frente, que Deus já te deu vitória, em nome de Jesus, diz assim, não vos conforme, não se conforme, com este mundo, não, mas transforma, ó, renovando a tua mente, ó o capacete da salvação aí, ó as armaduras de Deus, aí disponível, para mim, e para você, reveste-se dela, vai para a guerra de peito, aberto, não, vai com a armadura, porque Deus garante, ele reveste, e veste a mim, e a você, tanto no físico, como no espiritual, ele garante, Efésios 6, de 10 a 20, para mim, para você, em nome de Jesus, não vos conformeis, com este mundo, mas transformai, renova tua mente, pela renovação, do vosso entendimento, para quê? Por quê? Depois que você, ser transformado, se colocar, como santificado, ao Senhor, como sacrifício, santo, e agradável ao Senhor, mudando a sua mente, aí, você vai entender, e você vai viver, experimentar, vivenciar, o que é, boa, agradável, e perfeita, vontade, de Deus, aplauda o Senhor Jesus, glória, nosso Deus, glória, eu sempre gosto, do momento de oração, essa palavra, não sei para você, mas veio, diretamente, ao meu coração, e, a gente, ter essa certeza, que o Senhor, nos guarda, isso foi conquistado, ali na cruz do Calvário, para mim, para você, eu não sei, como você chegou aqui, esta noite, eu não vou chamar, ninguém aqui a frente, não precisa vir aqui a frente, você vai ficar, no seu lugar, mas, eu queria que apagassem as luzes aqui, queria que você baixasse a sua cabeça agora, o que é que está afligindo o seu coração agora, o que é que está lhe preocupando, você tem um Deus, que o zela por você, ele disse, a partir de agora, os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos estarão abertos, para a oração que se faz, ou se faça nesse lugar, você entendeu aquele versículo, deleita-te também do Senhor, agrada-te também do Senhor, sabe o que significa? Agrada a Deus, que Ele vai conceder os desejos do teu coração, você está aqui na casa dEle, numa sexta-feira à noite, Ele está contente de lhe ver aqui, você poderia estar fazendo tantas coisas, mas você disse, eu quero ouvir Deus falar comigo hoje, hoje é noite de cura e libertação, Deus fala comigo, Ele não somente vai curar você, mas Ele vai dar o desejo do teu coração, vamos orar agora, em nome de Jesus. Amém, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, eu sei que tu está aqui Jesus, Aleluia, passeia Jesus no nosso meio, Oh Deus, tu sabe a petição de cada um, e eu coloco a minha diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus, nos deleitamos, nos prostramos, ante a tua soberania, em nome de Jesus, ante a tua presença, te clamando, ouve-nos, oh Pai, ouve-nos, oh Deus, tu és fiel, tu és grandioso, e o Senhor nos ouve, obrigada papai, que o Senhor nos ouve, e nos responde, este amor, que daremos nós Senhor, por tantos benefícios, que o Senhor tem feito, por isso, nos colocamos mais ou menos, na tua presença, nos lava Senhor, nos purifica, para que possamos, em nome de Jesus, continuar, em tua presença, justificados, redimidos, e purificados, pelo precioso sangue de Jesus, o teu filho amado, oh Deus, em nome de Jesus, ouve-nos, oh Pai, nesta hora, oh Deus, este pai de família, esta mãe, que te clama, nesta hora, este jovem, este adolescente, esta criança, que muitas vezes, está te colocando, Deus, em casa, diante da tua presença, clamando, por socorro, por misericórdia, por perdão, por força, então, em nome de Jesus, Pai, contempla, nesta hora, oh Deus, vai tocando, Jesus, sim Deus, vai passeando, Pai, em nome de Jesus, vai tocando, em cada mente, em cada coração, esta pessoa, meu Deus, que pede, por força, para que possa, Pai, purificar, lava Jesus, purifica, oh Deus, é que esta pessoa, Deus, que muitas vezes, se sente prostrado, derrotado pelo pecado, seja caído por terra, em nome de Jesus, mas que tuas mãos poderosas, esteja, Pai, em nome de Jesus, santificando, quebrando, os agrilhões, as cadeias, oh Deus, essa prisão, que a pessoa, muitas vezes, quer sair, mas não consegue, quebra, este julgo, quebra, essas cadeias, essas correntes, Deus, que está amarrando, de prosperar, de prosseguir, de avançar, seja caído por terra, em nome de Jesus, mas esteja, Pai, basta, Pai, uma gota do teu sangue, e o Senhor vai lavar, vai fortificar, vai purificar, da força, Senhor, remove Deus, todo o desânimo, toda a frieza, tudo o que não provém, da tua parte, seja caído por terra, em nome de Jesus, mas tu possa, Pai, em nome de Jesus, com tuas mãos poderosas, estendendo, arrancando, tirando, todo e qualquer mal, Pai, se porventura, tem alguém doente, aqui nesta noite, Pai, toca agora, Jesus, faz o teu sobrenatural, Jesus, tu tens poder, de fazer este mal, cair por terra, em nome de Jesus, se porventura, tem alguém, colocando aqui, representando alguém, da sua família, Pai, vai tocando, onde quer que esteja, seja alcançado, pelo poder, que há no nome, e no sangue de Jesus, não resista, ao nome, e ao sangue de Jesus, seja curado, seja liberto, em nome de Jesus, vai tocando, Jesus, se porventura, tem alguém aqui, Pai, pedindo um porto de emprego, ó Deus, abre Jesus, manifesta a tua graça, supra necessidade, Pai, traz alegria, este coração, deste pai, desta mãe, supra, Deus, toda e qualquer necessidade, porque tu és um Deus poderoso, tu és galardoador, daquele que busca o teu povo, veio te buscar, não o homem veio te buscar, confiando que o Senhor vai responder, então, em nome de Jesus, nos ensina, Deus, a dia após dia, agradar o teu coração, é assim, o Senhor vai estar respondendo, e trazendo resposta, ao que deseja o nosso coração, nos ensina, dia após dia, a viver em conformidade, com a tua palavra, e a tua vontade, Pai, para que tu venha, em nome de Jesus, cumprir, a tua promessa em nós, e possamos exaltar, e glorificar, o teu santo nome, através do nosso modo de ser, viver, agir, e reagir, que tu seja glorificado em nós, te glorifica, Deus, através de nossas vidas, que tu possa, Pai, em nome de Jesus, como o Senhor tem feito, com tua fidelidade, com teu amor, continua respondendo, neste lugar, e com fogo, Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas, ao Senhor, Glória a Deus, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, e toda adoração. Amém. Coloque a mão no seu coração, receba a bênção do Senhor, na sua vida. Que a graça do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão, e as consolações, do Divino Espírito Santo, sejam com todos nós, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a superfície da terra. Vamos em paz, saibamos que tem um Deus, que zela por nós, e que Ele nos abençoe, em nome de Jesus, Amém. Sente-se, faça oração, Senhor, você que está nos acompanhando em casa, seja também rico, e abundantemente abençoado, por esse Deus poderoso, em nome de Jesus, Amém. 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 Amém.